Espero que a gente consiga bater um papo aí, tirar as dúvidas de vocês, do pessoal de casa, mostrar e desmistificar um pouco, né? Nós temos muito preconceito, né? Falar em caça, a coisa melhorou. Mas a caça às bruxas dos caçadores no Brasil foi pesada durante muitos anos. Foi realmente visto muito mal pela sociedade, pelos políticos, pela polícia. Afinal de contas, nós ficamos quase 30 anos com a caça proibida no Brasil. Então, vamos ter, estamos aos poucos aí, né? Quebrando esses paradigmas aí, mostrando que não tem nada de errado e nem, né? Não tem nada de realmente, assim, cruel no que a gente faz. Pelo contrário, temos respeito, carinho demais pelos animais e respeito pelo meio ambiente. Pois eu acho que vocês devem sofrer mesmo preconceito de todos os lados, né, cara? Da galera que é desarmamentista, ambientalista também, proteção dos animais e tudo mais, né, cara? Pra você ter noção, o preconceito começa, ou começava, né? Agora nós já conseguimos reverter um pouco isso, dentro dos próprios caçadores. Quando eu montei meu canal, em 2013, liberou a caça de javali no Brasil. Até então, a caça era proibida no Brasil, né? Liberou a caça de javali, nós vamos falar mais pra frente, porque realmente o animal é exótico, invasor, destrói o meio ambiente, traz prejuízo. É praga mesmo. É praga e tem que ser controlada mesmo. E quando começou, eu, né, teve uma série de coincidências, que eu sou de família muito, né, gente da roça mesmo, gente humilde. Meu avô realmente criou os filhos, 12 filhos, caçando. Então, pra mim, sempre foi uma coisa muito normal. E aí eu tava com umas empresas que, vamos falar, tava me dando muito trabalho. E aí eu paro, bem na época que foi liberal, eu já valia, eu tinha parado com tudo que eu fazia, né? Eu mexia muito no agronegócio, tinha uma revista de agronegócio, uma empresa leiloeira. Caramba, velho. Mas eu acho que como a maioria dos empreendedores no Brasil, né, a gente, às vezes, é muito bom pra fazer. Mas pra administrar, não tem muita formação, né, na parte administrativa, financeira. Então, às vezes, principalmente quando o negócio vai crescendo, se você não se organizar, o meu negócio começou a acontecer isso. Tem muito problema, muita dor de cabeça. E eu, né, dei uma surtada, falei, não cansei, não é isso que eu quero. Não quero mais ter tanto funcionário, quero ter uma coisa mais resumida. E aí coincidiu que liberou a caça de javali. E eu já tinha um histórico de família, falei, vamos ver como é que é esse trem, vamos lá. Dá uma experimentada na caça de javali. E aí começamos, né, a postar os vídeos. Entre a gente, ia caçar, e aí, eu, meu primo, né, muito, na época, a gente chegava, ia tomar uma. Ah, vamos ver o vídeo. Aí passava do celular que tinha filmado um pro outro. Aí um dia alguém falou, não, peraí, deixa eu ligar o celular na televisão. Vamos ver aí na televisão. Um dia alguém falou, Flávio, posta no YouTube aqui, aí todo mundo vê, quem quiser aqui entre nós vê, né. Então o canal começou assim, bem despretensioso mesmo. Mas desde o começo eu enxerguei aquilo como um negócio. Eu não sei, né, eu sempre, tudo que eu fui fazer na minha vida, eu sempre tive muita preocupação financeira. Eu não tenho, eu não me dou muito ao luxo de ter um hobby caro, né, se eu não conseguir ganhar dinheiro com isso. Então eu sempre falei, falei, olha, é legal essa história de caça, mas se a gente não conseguir ganhar dinheiro disso, eu particularmente tô fora. Eu não vou ficar bancando, não tenho dinheiro pra ficar nessa história há muito tempo. E não vou ficar perdendo meu tempo com um negócio que não seja sustentável, que não tenha futuro. E aí desde o começo, né, minha esposa na época me incentivou muito, que os canais no YouTube estavam crescendo. Ela falou, não, investe nisso, que com certeza vai dar bom, não tem nenhum canal falando sobre isso. E você já era que a Rias Marte já falava bem? Eu sempre tive muito, eu tinha uma empresa de assessoria de comunicação, né, tinha uma revista. Mas eu sempre tive muita dificuldade pra falar em público. Eu era muito bom, muito bom comercial, em reuniões pequenas e tal, eu falava igual um louco. Mas pra dar palestra, pra falar em auditório pra muitas pessoas, eu sempre tive muita dificuldade. Quando começou o canal, como não era uma coisa pretenciosa, eu não tinha essa preocupação. Então falava tudo errado mesmo, filmava de qualquer jeito do próprio celular, e aí as coisas foram acontecendo. Mas é o que eu falei, e no começo, o maior preconceito que eu sofri foi dos próprios caçadores. Os caçadores, principalmente no Rio Grande do Sul, que é mais tradicional, os caras me ligavam puto, tirando satisfação. Por quê? Porque tinha, como tudo na vida, né, quando é uma novidade, você cria hipóteses, possibilidades. E tinha, né, uma possibilidade que a divulgação, a exposição da caça, poderia atrair de forma negativa os olhares e atenção das autoridades e da população e acabar se proibindo. Entendi. Então o negócio que tava nascendo, o pessoal que já tava há mais tempo nisso, não tira a razão deles, né, isso é um ponto de vista, né, cada um tem a sua opinião. Era um medo de gerar um retrocesso. Isso. O que tava começando de proibir. E eu sempre bati de frente, porque eu falei, olha, não tô preocupado, por quê? Se eu posso fazer, eu posso filmar. Se eu posso fazer e eu posso filmar, eu posso divulgar. E eu vou fazer desse trem um negócio. Eu vou ganhar dinheiro com isso, porque senão eu tô fora. E os caras me criticavam. Por que não? Porque vai proibir. E eu sempre tive, além do meu interesse pessoal, uma fundamentação lógica que, na minha opinião, a população não é ignorante. As pessoas podem não ter o conhecimento. Mas a grande maioria das pessoas, a partir do momento que você explica, mostra, as pessoas vão fazer a opinião delas, de acordo com o entendimento delas. E como que a gente fazia? Eu tinha pra mim, que era uma coisa legal, óbvio, né, tinha autorização pra isso. Não era uma coisa imoral, não tinha crueldade, não tinha maldade, né, além, obviamente, do necessário, né. Porque matar, óbvio, é cruel, mas era, né, a finalidade mesmo da atividade. É o objetivo disso. Não tinha maldade além, né, do fim. E eu sempre defendia, eu falei, olha, eu acho que vocês estão errados, eu acho que nós vamos conquistar a opinião pública, nós vamos trazer empresas pro nosso segmento, e isso vai se tornar um negócio. Mas é como tudo, no começo é muito difícil, né. Você acha, eu acho de um lado, você acha do outro. Quem tá certo, não sei, só lá no futuro que a gente vai descobrir, né. É, deixa aí. Hoje, com quase 10 anos, eu avalio que eu acertei. Por quê? O meu canal tem quase um milhão de seguidores. Nós realmente convencemos a grande maioria, né, você entra nos meus vídeos, mas mesmo os mais sangrentos que tem, que a gente caçou muito tempo com faca. Então era uma coisa mais brutal ainda. Caraca. Tipo o Rambo mesmo, em cima da época, pulava no jabali. Mais ou menos esse estilo. Então mesmo esses vídeos mais brutal, você entra e tem 99% de like, né. Tem 1% de dislike. Então assim, população curte.